Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vou ministrar um conteúdo sobre biologia do primeiro ano do médio, certo? Hoje vamos conhecer o citoplasma e os tipos de célula, certo? Nós sabemos que existem as células procariotas e as células eucariotas, certo? Nas células procariotas tem algumas estruturas, né, chamadas organelas, né, e outras estruturas. Aqui eu coloquei alguns exemplos, aqui nas procariotas, cápsulas, coagelos, né, membrana cosmática, misossomo e por aí vai. Nas eucariotas, ribossomos, risossomos, mitocôndrias e assim por diante, certo? Na aula passada, gente, como vocês bem assistiram, né, eu comentei sobre a função aí das organelas, certo? Eu comentei aí sobre a função das organelas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, o módulo 2, capítulo 5, o capítulo 5 do módulo 2, certo? E vocês vão abrir aí na página 6, certo? Bem aqui na página 6, correto? Esse assunto é um assunto muito teórico, certo? Então, vamos lá. Acompanhe aí na página 6. O citoplasma e os tipos celulares, né? O citoplasma é uma suspensão coloidal, na qual... O que seria essa suspensão coloidal, né? É uma mistura na qual os elementos insolúveis estão dispersos de forma homogênea e não sedimentam, certo? O leite é um exemplo de suspensão coloidal, enfim. Então, estão mergulhadas todas as organelas e outras estruturas celulares, certo? As organelas e as estruturas celulares estão lá mergulhadas no nosso citoplasma, certo? E é onde ocorre o metabolismo celular, certo? Ele é delimitado pela membrana plasmática, mantendo aí, né? Uma composição química diferente do meio em que a célula se encontra. É no citoplasma, por exemplo, que ocorre a geração de energia e a síntese de proteínas, indispensáveis à sobrevivência da célula, certo? Então, a forma de geração de energia depende das proteínas, principalmente as enzimas e das organelas encontradas na célula, né? Que podem providenciar de acordo com o tipo celular estudado. Então, as células procariotas e as deucariotas apresentam diferenças em seus citoplasmas, em seus citoplasmas, certo? Então, olha só, ele começa aqui falando sobre o citoplasma nas células procariotas, procariotas, certo? Então, como vocês... Aqui, ó, é uma célula procariota, certo? Aqui na célula procariota, a gente tem o quê? Tem a cápsula, né? Tem a parede celular, tem a membrana plasmática, tem o pilos, tem o nucleode, tem o citosol, tem o flagelo, que é isso aqui, ó, tudinho. Tem o plasmídeo, que é esse amarelinho, tem o ribossomo, né? Aqui, o mesossomo, aliás, o mesossomo, que é toda essa estrutura aqui, o ribossomo, que são esses pontinhos aqui, certo? Então, essas são as estruturas das células procariotas. E todas essas estruturas aqui, essas organelas, essas estruturas, elas possuem suas funções, certo? E algumas funções, né, eu já havia comentado em aula, aí, em vídeos passados, certo? Mas, aqui, ó, por exemplo, a cápsula. A cápsula, né, presente apenas em algumas espécies de bactéria. Pode ser composta por carboidratos ou proteínas, dependendo da espécie. Essa cápsula protege contra a desidratação, né, e permite melhor aderência da bactéria a outras de sua colônia ou ainda o substrato. Ela também protege a bactéria de anticorpos e vírus, certo? O flagelo, a gente sabe que a função do flagelo é justamente para facilitar a locomoção, né, Aqui, das bactérias flageladas, certo? Que podem, aí, ter um ou mais flagelos, certo? Tem a membrana plasmática, né, que está presente em todas as células, né? A interface de trocas com o meio, né, protegendo, aí, a identidade química da célula, que é diferente do meio na qual ele, né, sim, ela se encontra. A bactéria de grão negativa possui uma segunda membrana mais externa, né, que recebe, aí, a parede celular, certo? Tem o mesossomo, né, os mesossomos são estruturas formadas por inúmeras dobras, né, da membrana plasmática invaginada, né, é toda essa estruturazinha aqui, certo? Tem a parede celular, que é a estrutura rígida em si, né, tem o pilos, né, também chamado de fibrias, são projeções da membrana plasmática da bactéria, que permite a conexão de uma bactéria a outra, a conjugação e a troca de plasmídio entre elas, certo? Tem o nucleóide, que é a região mais clara do citoplasma, né, ó, tem o nucleóide, aqui, ó, o nucleóide, certo? E no nucleóide, né, ó, é caracterizada pela concentração do DNA, ah, certo? O cromossomo bacteriano é formado por uma única molécula de DNA circular, que contém o genoma bacteriano. O que é genoma? É o conjunto de genes, é o conjunto de genes, certo? Tem o plasmídio, né, que é uma pequena molécula, né, de DNA circular independente do cromossomo principal que contém alguns genes, né, ela pode ser copiada e transmitida de uma bactéria a outra durante aí a sua conjugação, certo? Tem os ribossomos, né, os ribossomos, como nós comentamos aí na nossa aula passada, tem o citosol, né, que é a suspensão coloidal, né, na qual ocorre na maioria das reações metabólicas, né, certo? Então, ó, essas aqui são as estruturas e organelas das células procarióticas, certo? E as células eucarióticas? As células eucarióticas também possuem suas estruturas, né? Olha só, ó, os seres eucarióticas, do grego eu, verdadeiro, e kárion, núcleo, ou seja, núcleo, verdadeiro, são classificados no domínio eucária, representados por plantas, animais, fungos, protozoários e águas. Esses organismos podem ser unicelulares, como as amebas, né, ou pluricelulares, né, como os animais. Os eucariotos caracterizam-se por possuir seu material genético envolto por membrana, formando um núcleo celular, certo? O citoplasma dos eucariotos é similar aos das bactérias, né, contendo aí nele, contudo, né, nele é encontrada uma grande variedade de organelas, então, aqui nas células eucariotas, tem mais organelas do que nas células procariotas, certo? E que podem ou não ser formadas por membranas. Então, aqui a gente observa, aqui, ó, nas células eucariotas, que possuem mais estruturas do que as células procariotas, certo? Então, ó, aqui já tem o sistema gorgiense, o peroxome, o mitocôndrio, as microvilosidades, né, microtúbulos, né, com filamentos intermediários, filamentos de actina, né, que formam o citoesqueleto, tem a membrana plasmática, tem o retículo endoplasmático liso, né, e tem o retículo endoplasmático granuloso, né, que forma o retículo endoplasmático, certo? Tem o cintrilos, libossomos, ribossomos, né, e aqui no núcleo, dentro do núcleo, tem várias estruturas, tem a cromatina, tem o nucleolo e tem a membrana nuclear, tudo isso dentro de um núcleo, né, das células eucariotas. Então, o material genético das células eucariotas, elas são delimitadas aí por um núcleo. Já nas células procariotas, aí, ó, o DNA, a informação, ele fica disperso, ó, ele fica disperso aí, né, dentro da célula, certo? Então, olha só, citossol, né, vamos lá, é muito importante, nós sabermos, né, o que é o citossol e o citoesqueleto, certo? Então, o citossol, né, assim como nas células procariotas, o espaço citoplasmático das células eucariotas é preenchido por uma suspensão coloidal denominada citossol, certo? Então, ó, imersos no citossol estão as inclusões citoplasmáticas e as organetas, certo? As inclusões citoplasmáticas são estruturas inertes, né, ou seja, em geral, temporadas e não delimitadas por membrana, que podem ser formadas por substâncias de reserva. As gotículas de gordura e os grânulos de glicogênio ou de amido são exemplos de inclusões citoplasmáticas, servindo como reserva energética, certo? Então, todas essas organelas, essas estruturas e algumas substâncias, elas estão mergulhadas aqui no citossol, certo? Citoesqueleto, ele é formado por uma série de filamentos, né, proteicos que dão sustentação à forma das células eucariotas, né? Ela mantém o posicionamento das organelas, possibilita a movimentação de estruturas celulares, como vesículas e cromossomos, né, e está relacionada à movimentação da célula pelo meio, seja pela formação de pseudópolis, seja pela organização de cílios e flagelos. Ele também está associado às estruturas de ancoragem da célula, como desmossomos e junções comunicantes. O citroesqueleto é dividido em três classes de filamentos, ele é dividido em microtúbulos, filamentos intermediários e filamentos de arquetina ou microfilamentos, certo? Ó, os microtúbulos, aqui ó, o exemplo dos microtúbulos, né, são filamentos cilíndricos, né, olha só como é a estrutura, como é a estrutura dele. E microtúbulos, né, aí, ó, participam da formação de várias estruturas envolvidas na divisão celular e também de outros, como os cílios e os flagelos, né? Então, eles estão também aí envolvidos no transporte de macromoléculas e organelas, aqui, a estrutura dos microtúbulos. Já aqui, ó, bem aqui, já a estrutura do filamento, dos filamentos intermediários, olha só a diferença, olha só como é. Ele já é, assim, meio espiralado, não é mesmo? E o filamento de arquetina, olha só como é o filamento de arquetina. Olha só como é o filamento de arquetina. Já são, é formada por substâncias justapostas, né, ou seja, uma sobre as outras, certo? Então, o citoesqueleto é um tipo de movimentação celular, né? Então, o citoesqueleto também participa da movimentação do citosol, certo? Das vesículas e das organelas presentes no interior das células. Gente, o citoesqueleto, ele tanto mantém a organela aqui, por um determinado tempo, quanto ele pode movimentar essa organela. Isso dependendo da necessidade da célula, certo? Então, ó, o transporte de vesículas com neurotransmissores ao longo dos neurônios, né, que é um exemplo que ele dá aqui, é extremamente importante para a saúde. A degeneração de elementos do citoesqueleto e de neurônios prejudica o transporte aí dos neurotransmissores, o que tem sido relacionado a diversas doenças como a depressão e o Alzheimer. Olha aí, né? Olha aí o que o citoesqueleto, né, a degeneração, né, de alguns oramentos do citoesqueleto causa, né, a depressão e o Alzheimer, certo? Então, ó, tem os típulos, né, tem a ciclose, né, tem e o movimento ameboide, certo? Na ciclose caracteriza aí pela formação, né, de uma corrente no interior do citoplasma que o movimento arroga nelas em diversas substâncias, certo? E aqui, aqui um exemplo, ó, movimentação, olha só como esse movimento, e já no movimento ameboide, né, ele é caracterizado pela emissão de projeções do citoplasma, também conhecida como aí os pseudóptides, né, para o movimento acontecer necessário que ocorra a alteração da consistência do citosol e também a contração dos microfilamentos de células específicas, certo? Olha só como é a movimentação aí do ameboide, desculpa, ameboide. Olha só como é a movimentação, né, é dessa forma, né, vai assim para frente, né, enquanto aqui eles fazem, aqui, ó, fazem um círculo, uma movimentação circular, e fazem uma movimentação assim só em um sentido, certo? Correto? Então, aqui, ó, ele já fala aqui das organelas, certo? Então, as organelas, tem as organelas microtubulares, que são os centríolos, né, cílios e flagelos, que nós já sabemos a função que eu expliquei, né, em uma aula anterior, né, os ribossomos, aqui, os ribossomos, nós já falamos deles, né, olha só como é a estrutura dos ribossomos, olha só como é a estrutura dos ribossomos, são lindos eles, né, certo? E olha só como é um ribossomo, um ribossomo, olha como é a estrutura dele, tem a subunidade maior e a subunidade menor, e aqui, né, entre essas duas subunidades tem o RNA mensageiro, certo? Ok? Então, temos aqui também o retículo endoplasmático, que a gente já comentei em aulas passadas, né, olha só como é a estrutura dele, né, tem o núcleo e o núcleolo, o núcleo e o núcleolo, né, e os corpúsculos, não é mesmo? Certo? Aqui, ó, retículo endoplasmático, certo? Aqui, esses pontinhos aqui são os ribossomos, certo? Vamos repaginando aqui, a gente só tá vendo, porque eu já expliquei a função aí dessas organelas, tem o sistema golgiense, né, ou o sistema de golgi, né, ó, o sistema de golgi, ele é dessa forma aqui, certo? Ele é parecido com o retículo endoplasmático, certo? Ele é parecido, ele não é igual, ele é parecido, certo, ó? Ele é parecido, certo? Então, ó, com uma diferença aqui, ó, no sistema de golgi, não tem os ribossomos, certo? Os lisossomos, né, os lisossomos aqui, ó, os lisossomos, temos aqui os lisossomos, né, que são, aí, ó, são vesículas que contêm enzimas capazes de digerir grande variedade de substâncias, né? Então, aqui, ó, tem os lisossomos, são, é o que tá mergulhado aqui dentro, ó, no sistema golgi, esses pontinhos aqui, certo? São os lisossomos, né, que realizam aí a digestão intracelular de partículas, né, de partículas que entraram na célula por meio de fagocitose, certo? Temos aí a mitocôndria, que é a mitocôndria, certo? A mitocôndria tem essa estrutura mesmo, as mitocôndrias, né, a mitocôndria, ela é uma organela, né, citoplasmática que apresenta aí, né, um tamanho médio de 2 micrometros, micromilímetros de comprimento, né, então, as mitocôndrias são delimitadas por duas membranas, uma interna, né, que apresenta dobras, né, cristas e outras externa, certo? Correto? Então, ela é preenchida aí, né, pela uma matriz mitocondrial, né, similar ao citosol de células bacterianas, onde se encontram ribossomos mitocondriais, RNA e cromossomo mitocondrial, ou seja, o nosso DNA. Por isso, as mitocôndrias são organelas com capacidade de autoduplicação, certo? Essa é a estrutura da mitocôndria, olha só, olha só, ela tem a membrana interna, né, a membrana externa, tem as cristas, né, e dentro dessas cristas tem aí o nosso DNA, certo? Tem os peroxomos, né, que são organelas aí semelhantes aos lisossomos, né, que apresentam enzimas oxidativas em seu interior, né, elas atuam removendo aí os íons, né, H+, né, de diversas substâncias orgânicas no interior das células, certo? E esse H+, ele é ligado ao oxigênio, formando aí o peróxido de hidrogênio, né, a nossa famosa água oxigenada, certo? Então, os peroxomos, né, das células do fígado e dos rins, realizam importantes papel nos processos de metabolização de células tóxicas, né, com o álcool e outras drogas, né, então, para aquelas pessoas que consomem muita bebida alcoólica, os peroxomos e drogas, os peroxomos são responsáveis aí, né, de metabolizar essas substâncias. Tem os vacuolos, né, que nós já comentamos na aula passada, tem os plastos, certo? Correto? E aqui ele coloca uma diferença entre as células animais e vegetal, certo? Na célula aqui animal, a gente vê que na célula animal, a possui mais organelas e o núcleo, ele é delimitado. Já na célula vegetal, e possui aqui a sua membrana, né, aqui, composta por membrana, aqui é plasmática, né, a camada de fosfolipídios, e já na membrana vegetal, né, possui aqui na sua estrutura uma camada rígida, né, e o seu DNA, ele fica esperso, né, por dentro da célula, certo? Então, ó, isso só foi um resumo, né, porque a função das organelas, eu já expliquei em uma aula passada, certo? E frente a isso, vocês vão fazer a atividade da página 20 e 21 da postina de vocês, certo? Então, essa foi a nossa aula, que nada mais foi um resuminho, né, do que a gente já havia comentado, certo? Então, até a próxima! E aí, Obrigado.